Pessoal, você que está sem morsinha na bancada, uma morsa de marceneiro faz muita diferença no nosso trabalho. Essa é a morsa que fizemos na aula da quinta temporada do curso gratuito de marcenaria, oficina Marcenaria Rusca. Feita com madeira reciclada, muito barato de ser feita, mas muito útil para aparelhar madeira, para serrar madeira, para furar madeira, para entalhar, para arrancar pregos e ainda pode ser transformada em morsa para trabalhar com metal. Trabalhamos muito com metais nas nossas aulas, fabricamos dobradiças rústicas, fabricamos puxadores rústicos também, peças em metal e usamos essa morsa, transformando ela para metal. Se você quer aprender a fazer essa morsa, aqui no final desse vídeo vai ter o link para essa aula completa do nosso curso de marcenaria e de todas as aulas do curso até agora. São mais de 250 aulas de marcenaria para você, totalmente gratuitas, para você que quer aprender ou para hobby ou para trabalhar. Curso de Marcenaria Oficina Marcenaria Rusca, aqui você vai aprender marcenaria de verdade.